Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar sobre o livro de Daniel. Daniel 10, aqui, vai dizer pra nós os acontecimentos. Onde Daniel ali, naquele momento ali, ele busca a resposta de Deus. Mas mesmo Deus não respondendo no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto dia. Ele aí fica, permanece buscando o Senhor. Buscando a resposta do Deus Todo-Poderoso. Vamos orar pela palavra de Deus. Ó o poderoso Deus de Israel. Pai, sobre a tua palavra, fale conosco e nos dê a direção. Que eu te peço nesta noite, desta tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Daniel 10, diz assim. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado de Beltezazar. Beltezazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento de visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por três semanas, ou seja, 21 dias. Alimento desejava e não comi, e nem carne nem vinho entrar na minha boca, nem me ungir com coentro, até que se cumprisse as três semanas. Daniel fez um jejum ali de 21 dias. Daniel fez um jejum de três semanas. Então, ali, ele não se comia nem carne nem vinho, não ungia a cabeça, buscando a resposta. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava a bordo de grande rio, e o que déquel. E levantei os meus olhos e olhei, eis que um homem vestido de linho, e os seus lombos cedidos com ouro fino de ufas. E o seu corpo era como um berito, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos uma tocha de fogo, e seus brasões os pés bilhavam como bronze polido, e a voz das duas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor. E fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois eu, só a contemplar esta visão. E não fiquei força, não ficou força em mim. Não ficou força em mim, tesmundou-se, meu sembrante. Corrupção não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das palavras, e ouvindo o som das palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono. Como o meu rosto na terra. E eis que certa mão me tocou, e me fez com que me movesse sobre meus oelhos, e sobre as palmas da minha mão. E a palavra do Senhor diz pra ele. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou dizer. Levanta-se sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando comigo, esta palavra, levantei-me tremendo. Daniel ali tem uma visita inesperada. Daniel chega ali, cai no chão, manda-se levantar. E aí diz, então me disse, não temas, Daniel. Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, a compreender, a humilhar, perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das palavras. Veja só, Deus manda um anjo visitar Daniel. E aquele anjo vai e fala, olha, desde o primeiro dia, porque você aplicaste um coração, a compreender, a humilhar perante o Deus, porque os humildes serão exaltados. Então vai dizer as características dele. Daniel estava com o coração a compreender, a humilhar perante o nosso Deus. Aí ele diz, o anjo diz pra Daniel, Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar. Ajudar-me. E fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer com teu povo os derradeiros dias, porque a visão ainda é muitos dias. Então assim, Daniel estava esperando a resposta de Deus. Daniel abre um jejum ali para esperar a resposta de Deus. Aqui diz pra nós a persistência que nós devemos permanecer buscando ao Senhor, jejuando, buscando em oração, apresentando a nossa vida diante do Deus Todo-Poderoso. Daniel apresenta ali com o coração, porque o Senhor disse àquele que aproxima dele. Tem que se aproximar com o coração verdadeiro, buscar o Senhor de todo o coração, de toda a força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa sabedoria, porque o Senhor vai revelar o oculto, o Senhor vai revelar pra você, vai revelar pra nós aquilo que há de acontecer. E aqui tá na palavra de Deus. Ia revelar pra Daniel o que ia acontecer, porque vai dizer, ó, a visão ainda de muitos dias. Então, Daniel recebeu a visita, porque ele pagou um preço para permanecer. Ele teve que se sacrificar, pra deixar ali. E disse mais, e disse, no 10, 19, diz assim, E disse, não temas, homem muito amado, pai, seja contigo, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido. E disse, fala ao meu Senhor, porque me fortalece. Fala, meu Senhor. E ele disse, sabeis que eu vim a ti agora, pois tornarei a pelejar contra o príncipe da Persa. Saindo eu, eis que verá o príncipe da Grécia. Então, ali vai dizer que ele estava pelejando contra o príncipe da Persa, contra o principado, contra a potestade sobre todo o mal, sobre todos os demônios ali, estava uma luta danada. Há momentos que, às vezes, Deus já ouviu nossa oração desde o primeiro momento. Mas o príncipe das trevas, aquele que vive a rodear nós, tentando nos matar, tentando tragar quem possa possuir, às vezes não deixa a bênção chegar até nós. Mas se nós permanecer em luta, em oração, Deus vai mandar até o Miguel Arcanjo, para que a resposta, para que o milagre que você busca, que eu busco, que nós buscamos, aconteça na nossa vida. É o que nós devemos permanecer. Se não recebeu o milagre, ainda continuo orando. Se não está vendo, porque o justo viverá pela fé. Não vendo, fisicamente temos que ver com a visão espiritual. Permanecendo no Senhor, buscando ao Senhor, assim como Daniel buscou, se aproximando de Deus, humildemente, com temor ao Senhor. É o que nós devemos fazer. Vamos orar a Deus. Ó poderoso Deus de Israel, Pai, nesta noite, oramos a Ti, Senhor, assim como Daniel ficou 21 dias de jejum. Pai, apresentamos a Ti e a nossa vida nesta noite, neste momento, tendo a certeza, Senhor, que o Senhor está ouvindo a nossa oração, que sabemos que se for necessário, Senhor, para que a resposta certa venha, o Senhor vai mandar até o anjo, Miguel Arcanjo, para que a resposta aconteça. visite cada um, ó Deus, na área que está necessitando, seja a área financeira, espiritual, Pai querido, na área da saúde. Pai, que o Senhor venha visitar cada um. Que o Senhor venha, Pai, aproximar de nós, para que possamos ter cada vez mais intimidade contigo, Deus. Visite o dia de amanhã, dá uma noite de descanso, de paz, que assim como deitar, podemos deitar a nossa cabeça, ao travesseiro, dormir e descansar, tendo a certeza que Deus está trabalhando para aquele que nele confia e sabemos que o Senhor está trabalhando pelas nossas vidas, Pai. Pai, visite cada um nesta noite numa forma tão especial que eles possam sentir a diferença daquele que serve e não serve a Ti. Que a vida deste homem, que a vida desta mulher, que a nossa vida, Deus, seja para Te glorificar. Nós pedimos, Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus por isso. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.